Música Música muito bom dia bom dia galera a casa hoje está cheia em graças a deus vários projetinhos aqui na loja é aparati você já conhecem né tá aqui essa aqui é do Carlos que tá lá nos Estados Unidos tem bastante coisa para gente fazer nesse carro o Voyageão Sport aqui do Ricardo tem uns detalhes para a gente fazer nas laterais de porta depois eu vou trazer para vocês em detalhes o golzão que chegou para gente ontem do Anderson para gente colocar vidro trava alarme farol de neblina trocar farol pisca tem bastante coisa para fazer aqui nesse carro também galera logo mais eu vou atualizar vocês Voyageira da casa também hoje tá aqui porque vai entrar no trampo vai entrar no trampo e o vídeo que eu vou trazer para vocês é sobre o Voyageira certo é um detalhezinho que para você que tem suspensão a ar a gente vai dar dicas para vocês do que tem que fazer demorou fica nesse vídeo aí aqui certo e aqui a summer zona do leo família quadrado está aqui é ele emprestou para a gente levar algumas coisas aqui né para o nosso evento amante dos mais fechou o que aconteceu dia 3 e se você não acompanhou esse vídeo do nosso evento Gabriel vamos deixar no card em cima para galera vamos deixar no card aí em cima para vocês dá uma olhadinha porque a gente bugou rolê galera foi muito 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 top já se inscreve deixa o like compartilha o vídeo e marcha bebê o que que a gente vai aprontar aqui no Voyageira tá com as 18 ainda a gente nem tirou as rodas galera porque sábado agora tem evento e a gente vai já na pegada a gente vai fazer um detalhezinho que há muito tempo a gente não fez mano o Matheus tá na contenção não só viu Zinho mano Matheus e aí de boa tranquilo que que não vai aprontar aqui no Voyageira então não sei se quem acompanha viu um vídeo recentemente aí você já passou um apuro com o pneu né então a gente vai colocar um calibradorzinho aí você é louco só adianta hein eu tinha né no meu carro agora como eu tô com esse aí não montei ainda eu até já columprei as peças já pegou para montar olha o Paulinho do Matheus galera também na suspensão a ar fi Matheus aí para quem acompanha Matheus é da casa nosso parceiro aí sempre tá com nós tava com Corolla e agora pegou o Paulinho Paulinho é vida já é vida ou esse é louco mano Vox tem um negócio diferente da hora né Matheus é um carrinho para curtir para colar no evento mano Vox não tem ideia não tem ideia né e já pegou tudo aí ó já peguei a mangueirinha já vamos ativar aquele calibradorzinho fechou vambora e o Voyageira vai colocar o calibrador agora de pneu galera não vou passar mais veneno Fiei esqueça não passo mais veneno na rua aí com o pneu murcho que agora para quem tem suspensão a ar isso é esse excelente galera e já aproveitar o Matheus vai fazer o que a gente vai ver aí galera já tem o que um ano Matheus mais ou menos que a gente colocou a suspensão mais ou menos isso aí né um ano que a gente colocou a suspensão a ar e o Matheus vai fazer uma revisão para gente aí vai tirar o bloco limpar aqui é normal de prática né Matheus é sempre bom né a gente vai limpar as válvulasinha né e vai já aproveitar para descarregar água do reservatório né então é isso aí já vamos fazer uma geralzinha e deixar o bala de prata no talento Fih agora o bicho vai ficar enjoado hein Fih dá até para encher o pneu da galera aqui que vem aqui na loja aqui que às vezes tem uns carro que fica parado e o pneu fica murcho a gente não precisa correr para o posto certo então fica nesse vídeo aí vai ser um vídeo da hora explicativo ensinando você aí que tem a suspensão a ar qual as conexões que a gente vai usar aqui no cilindro para colocar e é bem legal e se você quiser trazer para gente também Fih fala aí Matheus só trazer né só trazer não perde tempo é mas aqui na tá na loja aqui a gente deixa no talento para você sua suspensão a ar faz uma revisão aí ver se tá tudo certinho e marcha como que vamos Bora Matheus na responsa tirando aí ó o trampo que é as costas não aguentem tá velho já enfim posição do porta-malas do Voyage é meio ruim para mexer né mas para tudo dar um jeito aí ó e aí 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 Por que sai essa água, né, Matheus? Ah, no ar tem umidade, né, aí ela acumula aqui mesmo, não tem jeito O pessoal fala assim, ah, põe o filtro que você esgota o filtro, ele não aguenta Pode crer, entendi Tempos em tempos tem que fazer isso aqui mesmo Aí, família, pegou a visão, olha o tanto que saiu ainda, mano Também quase um ano, desde quando a gente montou, nunca fez isso, né Então, ainda bem que é de alumínio, né Pode crer Alumínio aí não acumula ferrugem, não dá sujeira Ah, entendi Aí fica mais tranquilo, é só água mesmo Se fosse de ferro mesmo, aí já era Aí ia ter ferrugem junto com o sistema Aí que complica, né Você tá doido Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Caramba, tchau Caramba, um ano, hein Um ano Por isso que é bom colocar a peça boa Tudo de alumínio Ah Nem pegou sujeira Nem tinha sujeira no bloco Nem nada Que da hora Então é isso aí, rapaziada Finalizado com o sucesso Agora não vou passar mais raiva na rua aí, né Um monte de gente me falando Pô, se tem suspensão A Arno colocou o calibrador Na verdade, galera Quando a gente instalou A gente fez a instalação A básica pra funcionar E conforme o tempo vai passando Na correria Você vai acabando esquecendo Você só lembra quando dá ruim, né Como deu ruim aí Por conta que não tinha como calibrar o pneu A gente falou Opa, vamos colocar E agora tá no padrão Certo? Um detalhe legal que a gente fez aqui No Voyageão Na verdade já tinha feito já um tempo atrás Mas só que conforme eu mudei de celular Acabou desconfigurando Esse módulo da iSystem, galera Ele tem o sistema via Bluetooth Ó Vou entrar aqui, ó, pra vocês, ó E a gente aproveitou E já configurou, ó Então, se acabar a bateria do controle Ó Esse aqui é o meu controle Ele fica aqui, ó Certo? Acabou a bateria do controle Eu consigo acessar Pelo aplicativo do celular Tá? Aí, se eu quiser Levantar, ó Só acionando aqui, ó DG de reconectar Um Conectado Certo? E agora Ó lá, ó Ó Tá vendo, ó Traseira Ó Ó a traseira Então é muita praticidade, galera Suspensão a ar é vida, mano É vida Suspensão a ar Ó Dianteira Faz a merrequinha Certo? Então, ó Se eu puder dar uma dica pra vocês E vocês tiverem condições de montar no seu carro No seu projetinho Coloca uma suspensão a ar Pode ser Gol Paraty Saveiro Voyage Pode ser carro novo Mais novo De outras marcas Não importa qual que é a marca do carro Porque você não fica refém, galera Como a minha família somos em quatro pessoas Eu, a minha esposa O pretão E a minha filha Então, tipo Pra gente é muito útil Porque a gente consegue colocar a mala Colocar peso no porta-mala E a gente consegue regular a altura ali E deixar no padrãozinho Certo? Então, essa dicasinha que eu trago pra vocês E marcha Mais um vídeozão monstro no canal Vambora Marcha Logo mais um atualizando vocês Os projetos aqui Vai acompanhando Tem bastante vídeo aqui Os projetinhos na loja E é isso aí Já se inscreve Deixa o like E marcha Fui!